CAPÍTULO 25 FAMÍLIA DO DRAGÃO VOADOR Um grupo de pessoas estava caminhando na rua, com Ezion e Nihili caminhando logo atrás da equipe. — Desde quando você conhece Shen Lin-Gen? — perguntou Ezion. Olhando para Nihili, ela parece estar tentando ver através de Nihili. — Eu não o conheço tão bem, só conversamos uma vez na biblioteca. — Nihili encolheu os ombros. — E ele realmente permitiu que você se juntasse. Ezion ficou surpresa. Shen Lin-Gen e ela podem ser considerados conhecidos da infância. Eles se conhecem desde que eram jovens. Embora nenhum deles possa ser considerado muito próximo, sua relação não é tão ruim. O caráter orgulhoso de Shen Lin-Gen raramente coloca seus pares em seus olhos. Claro, Shen Lin-Gen não é um cara irritante, caso contrário, Ezion não teria incomodado com ele. Pensando em todos os mistérios de Nihili, Ezion entendeu tudo. Embora ela não soubesse o método que Nihili usou para convencer Shen Lin-Gen, no entanto desde que Nihili é muito engenhoso, nada é difícil para ele. Vendo como a linda Ezion e Nihili estavam conversando e rindo, isso quase deixou Shen Lin-Gen louco de ciúme. Em sua opinião, Ezion só pode rir com ele. Nihili supostamente arrebatou seu lugar. Nihili devia morrer. A expressão de Shen Lin-Gen se tornou impiedosa. Depois de entrar na natureza, Nihili pode desistir de voltar para a Cidade da Glória. Mas este assunto não deve ser conhecido por outros, especialmente Ezion. Shen Lin-Gen já estava refletindo sobre como lidar com Nihili em seu coração. O grupo de pessoas deixou Cidade da Glória, avançando para a frente em um caminho acidentado entre as santas montanhas ancestrais. A viagem para as ruínas da antiga Cidade das Orquídeas levaria cerca de cinco a seis dias de viagem. Ainda é possível que eles sejam submetidos a ataques de bestas demoníacas quando acamparem na natureza. Mas Nihili tem uma intuição natural precisa para os perigos combinados com sua experiência da vida anterior. Embora atualmente ele ainda não fosse um espiritualista do Rank Bronze. Mas as bestas demoníacas geral não seriam capazes de prejudicá-lo. Sem mencionar que a rota que eles estão tomando é uma rota bastante segura. A força entre estas 37 pessoas é relativamente decente. Seis alcançaram a classificação de prata e o resto são todos principalmente acima da classificação de bronze e três estrelas. Mesmo Isiun alcançou a classificação de bronze de uma estrela. Portanto, dentro do grupo apenas a força de Nihili era mais fraca. No entanto, a notícia de Isiun alcançando uma estrela bronze, classificação não era abertamente conhecida por outros, para que outros ainda não sabem disso. Depois de viajar por mais de 10 horas o grupo caminhou através da estrada acidentada da montanha. Aproximando-se à noite, o grupo chegou a uma vasta terra plana. Shen Lin-jian olhou para os arredores. Com aquelas árvores altas, o lugar ainda estava bastante escondido e disse, Hoje, vamos acampar aqui. Shen Yui caminhou para o lado de Isiun dizendo Xiyun, por que não vamos acampar juntos? Assim posso protegê-la. Não precisa. O rosto branco de Isiun mostrava traços de desagrado. Ela não queria acampar com Shen Yui. Desde o último incidente, sua imagem de Shen Yui tinha caído de mal a pior. Esiun escolheu uma área e acampou junto com várias meninas. Embora Ni-li deseja se acampar junto com Esiun, não foi convidá-la para ter o mesmo desprezo como Shen Yui. Portanto, Ni-li encontrou uma área bastante remota e acampou logo abaixo da sombra da árvore. A noite se aprofundou e uma explosão de sons de insetos pode ser ouvida da floresta. Viajando em seus pensamentos, Ni-li lembrou de volta para o passado. Perguntando como sua família estava indo e o que estava fazendo. Embora ele desejasse voltar e visitar seus pais e parentes, ele ainda suportou esse sentimento. O Instituto Sagrada Orquídea é um internato, além de membros da família maior e família nobre, qualquer outro estudante que secretamente voltar para casa seria punido. Além disso, se sua família soubesse que ele fugiu da escola, eles também o puniriam severamente. Somente após o teste em dois meses os alunos terão um mês ou mais para voltar para casa e se reunir com suas famílias. Antes da destruição de Cidade da Glória, mesmo que a família de Ni-li tivesse uma economia pequena e em aperto, eles ainda sobreviviam dia após dia. Pensando nas cenas de destruição de Cidade da Glória, Ni-li firmemente fechou o punho. Em apenas alguns anos, Cidade da Glória estaria sob a loucura dos ataques das bestas demoníacas. Ele deve definitivamente se tornar um superperito antes que isso aconteça, pelo menos atingindo o rank de ouro negro ou mesmo o rank lendário. Só então ele pode ajudar a Cidade da Glória para evitar a crise. Portanto, o tempo é muito apertado e ele quer ir de acordo com seu plano, aprimorando-se passo a passo. A próxima coisa que ele precisa fazer é conseguir aquela Lâmpada Espiritual. Porque essa Lâmpada Espiritual é essencial para o seu treinamento futuro. Ni-li sentou-se sob a sombra da árvore, operando seu reino de alma. Seu reino de alma parece ter algo escondido nele, o que causou Ni-li ser extremamente curioso sobre ele. Em sua vida anterior, ele não tinha esse tipo de sentimento quando estava praticando até agora, mas com o cultivo atual de Ni-li, ele ainda é incapaz de explorar as profundezas de seu reino de alma. O reino da alma é originalmente nebuloso, sem uma forma real. Com o fortalecimento da força da alma de Ni-li, o reino da alma brilhou uma débil luz ciana, formando lentamente uma forma esférica. Com o cultivo em profundidade e com o fortalecimento da força da alma, a forma do reino da alma começará a ter algumas mudanças, já que a técnica do Deus Celestial desempenha lentamente seu papel. Silêncio mortal na noite Atualmente, na família do dragão alado da Cidade da Glória. Neste momento, Xiaoninger estava calmamente olhando pela janela. No meio-dia, recebeu uma carta de Ni-li dizendo que ele iria sair por algum tempo, instruindo-a a descansar bem em casa e também dar-lhe uma receita. Depois de ser massageada duas vezes por Ni-li e praticando a técnica Dragão do Relâmpago, sua doença estava muito melhor. Portanto, não teria qualquer problema neste curto período de tempo. Mais tarde, Xiaoninger descobriu que Ni-li foi explorar com o grupo de Shenling Jian e que Iziyun também foi junto. Xiaoninger sentiu ressentimento. Por que Ni-li não a trouxe? Senhorita, o mestre pediu sua presença no salão principal. Um criado apressadamente correu, falando em um tom ansioso. Xiaoninger franziu o senho, sem saber o que tinha acontecido. Ela se levantou e caminhou em direção ao salão principal. Salão principal da família Dragão alado O mestre da casa da família Dragão alado, Xiaoyunfeng, estava atualmente sentado no banco da frente no salão principal. As duas colunas ao lado sentou um total de seis homens de meia-idade. Eles são os primos de Xiaoyunfeng e os anciãos da família Dragão alado. Pai, há alguma coisa por que você está procurando por mim? Xiaoninger disse, ligeiramente curvando-se para Xiaoyunfeng, em seguida, seus olhos varreu passando pelos seis anciãos. Nós chamamos você aqui porque há algo que eu quero perguntar a você. O rosto de Xiaoyunfeng permaneceu um tanto infeliz. Xiaoninger sabe que isso deve ser por causa dos poucos tios. Desde que se tornou o mestre da família Dragão alado, os três tios não estiveram em bons termos com Xiaoyunfeng. O mais velho Xiaoyunfeng sentado ao lado rindo fracamente, sobrinha Ninger, ouvi dizer que há algum tempo, você pagou uma grande quantia de dinheiro para adquirir bastantes lotes de grama da bruma púrpura. Agora que o preço de grama da bruma púrpura já disparou várias centenas de vezes, receio que o preço da grama da bruma púrpura já tenha atingido centenas de milhões. Com tantas moedas, o regresso da nossa família Dragão alado não estaria longe agora. Sobrinha Ninger fez uma contribuição tão grande para a família, é realmente a estrela da sorte da nossa família Dragão alado. Ouvindo palavras Xiaoyunfeng, Xiaoninger compreendeu o que estava acontecendo. Xiaoyunfeng ouviu de algum lugar que ela tinha comprado uma grande quantidade de grama da bruma púrpura, então ele veio para pressionar seu pai, querendo tomar uma porção da grama da bruma púrpura. Sobre este assunto, Xiaoyunfeng ficou naturalmente infeliz sobre ele. Não importa quanta grama da bruma púrpura Xiaoninger comprou, este assunto não está relacionado com a família. Esta é a ação pessoal de Xiaoninger. Portanto, como a grama da bruma púrpura está sendo descartado não tem nada a ver com a família. Mas Xiaoyunfeng não desistiu, fixado em ter Xiaoninger para dar uma explicação. Xiaoninger ficou orgulhosa, tendo uma expressão firme e disse, Ancião Xiaoyunfeng, eu gastei meu próprio dinheiro para comprar essas gramas da bruma púrpura, este assunto não diz respeito à família. Não é? Ou as ervas e armaduras compradas pelo ancião Xiaoyunfeng também precisa ser submetida à família. Você, Xiaoyunfeng nunca pensou que a gentil Xiaoninger iria refutá-lo tão ferozmente. O que Xiaoyunfeng não sabia é que a imagem de Xiaoninger na família sempre foi submissa. Mas depois de ter contato com Nihili, o coração de Xiaoninger tinha sofrido ligeiras mudanças sutis. Nihili permitiu que ela compreende-se uma coisa, que quando se encontra coisas injustas, se deve ficar e lutar. Xiaoyunfeng sentiu-se bastante satisfeito ao ouvir as palavras de Xiaoninger. Ele então olhou para Xiaoyunfeng dizendo, Xiaoyunfeng, o que Nihunfeng disse está correto, eu acredito que isso não é uma obrigação da família. Xiaoyunfeng não desistiu e continuou, este assunto não pode ser comparado a assuntos comuns, aquelas gramas da bruma púrpura valem centenas de milhões ou mesmo bilhões de moedas. Isso pode aliviar muito a crise familiar e não seremos controlados pela família sagrada. Xiaoyunfeng olhou para Xiaoninger, tentando, se Nihunfeng contribuir com a grama da bruma púrpura para a família, então a sobrinha de Nihunfeng não precisaria mais se casar com Shenfei. A verdade é, Xiaoyunfeng só achou que dessa maneira, enganando Xiaoninger para entregar a grama da bruma púrpura antes de decidir qualquer outra coisa. Quanto a casar com Shenfei ou não, isso não depende de sua decisão, mas depende da família sagrada. Os outros cinco anciãos também concordaram com a sugestão de Xiaoyunfeng. Se grama da bruma púrpura for colocado nas mãos de Xiaoninger, então não teria nada a ver com eles. Mas se foi contribuído para a família, então toda a família também se beneficiará dela. Mesmo os dois anciãos que costumam ficar do lado de Xiaoyunfeng também tiveram os mesmos pensamentos. Vendo a situação, Xiaoyunfeng olhando o culpado Xiaoninger lhe suspirou. Xiaoninger sentiu-se prejudicada em seu coração. Porque ela precisa ser sacrificada toda vez que a família tinha dificuldades. Para onde foram os outros? Felizmente Nihili já tinha tirado a grama da bruma púrpura dela. Xiaoninger disse corajosamente e confiantemente, aquelas grama da bruma púrpura foram compradas em nome de um amigo, e tudo foi dado a ele antes que o preço da grama da bruma púrpura subisse. Ele já me passou o dinheiro para comprar essas grama da bruma púrpura, portanto, a grama da bruma púrpura já não é da minha conta. O quê? O rosto de Xiaoyunfeng tornou-se imediatamente feio novamente. Xiaoyunfeng olhou para Xiaoninger e perguntou, Xiaoninger, isso é verdade. Hein? Xiaoninger balançou a cabeça e calmamente respondeu, é a verdade. Como eu disse a grama da bruma púrpura já não está em minhas mãos. A expressão de Xiaoyunfeng ficou sombria, dizendo, qual é o nome do seu amigo e qual é o seu passado. Eu prometi a ele que eu iria mantê-lo em segredo. Xiaoninger solenemente disse, ela definitivamente não revelaria o nome de Nihili para os outros. Ela já tinha decidido, não importa quanta pressão ela sofrerá, ela deve garantir o segredo de Nihili.